As empresas americanas estão em período de publicação dos seus balanços do segundo trimestre do ano. E o destaque de hoje foi da Disney, que anunciou um lucro de mais de 2 bilhões e meio de dólares entre abril e junho. E ó, quem garantiu esse resultado sabe quem foi? O filme Divertidamente 2. Nos cinemas, o filme levantou cerca de 1 bilhão e meio de dólares. É um recorde para o segmento de animação e também para a Disney como um todo. Aliás, eu não fui assistir ainda, estou em falta, estou super curiosa. O streaming da empresa, o Disney Plus, também fechou o segundo trimestre no azul. A plataforma teve uma receita de 6,4 bilhões de dólares no segundo trimestre. Mas mesmo assim, o mercado financeiro não gostou deste resultado. Sabe por quê? Porque os parques temáticos da empresa, olha como os negócios mudam ao longo do tempo, né? A Disney, que sempre teve os seus resultados todos saindo ali dos parques temáticos, agora vem do cinema e também do streaming. Os parques tiveram queda no lucro e também no número de visitantes. As ações da Disney, por causa disso, caíram hoje 4% em Nova York. Então, os personagens lá da angústia, da ansiedade, do divertidamente, foram mais relevantes hoje no resultado da Disney.